Boa tarde, família MPP. Tudo bem? Está sofrendo para aprender matemática para o concurso da PM São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E nesse vídeo de hoje, vamos dar início a uma série de aulas de como aprender matemática para o concurso da PM São Paulo. Tudo lindo? Olha aí na telinha, pessoal. Para cima. Olha aí. Matemática para a PM São Paulo. Como estudar matemática, parte 1. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Coloca aí. Hashtag. Se você está fechado com matemática para passar, coloca aí no bate-papo. Hashtag. Somos todos MPP. Antes de começarmos a trocar uma ideia, recadinho de sempre, pessoal. Baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, tem o link do material. Mas eu vou pedir, gentilmente, para o Júnior, que é o nosso colaborador. Ele acompanha aí as nossas estreias. Para ele colocar o link do material no chat. Já para facilitar a sua vida. Beleza? Então, o Júnior, daqui a pouco, vai estar colocando aí o link do material para vocês. Legal? E olha aqui para a minha mão. Eu sempre faço isso, cara. Eu fico até emocionado. Somos mais de 500 mil inscritos aqui no canal. É isso aí. E você tem que fazer parte da nossa família. Com certeza você... É obrigação você fazer parte da família MPP. Venha fazer parte desse time. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Pessoal, é muito simples, né? Ah, Marcão, pô, eu tenho dificuldades com a internet. Eu te entendo, cara, plenamente. Eu te entendo, porque eu também era assim. Estou tendo até hoje algumas coisas aqui. O Renato me ajuda, né? Porque o Renato, realmente, nessa parte, ele é o cara. Mas, enfim, é aquilo. É não desistir e tentar sempre melhorar. Então, é muito simples. Calma. Ah, Marcão, eu não consigo. Como é que eu faço? Calma, meu amor. Calma. Fique tranquilo. É muito simples. Aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho. Inscreva-se. Aí, você vai dar dois cliques. Você vai clicar duas vezes. No inscreva-se e no sininho. Clicando nesse sininho, você ativa as notificações. Aí, sempre que rolar uma publicação, vai chegar aí o vídeo para você. Legal? É muito simples. É dois cliques. Clica no botãozinho vermelho. Inscreva-se. E depois, clica no sininho. Zero trauma? Tudo lindo? Agora, pessoal, vamos lá. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, essa aulinha vai ser um pouco diferente. Vamos trocar uma ideia. É o que eu sempre falo. Conversando, a gente se entende. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Olha aqui, pessoal. Que lindo. Como estudar matemática para PM São Paulo. Então, tá aí, pessoal. Hoje, antes de começarmos aí a quebrar as questões, a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Primeira coisa, pessoal. Vou até trocar de cor. Primeira coisa. Primeira coisa. Que todo mundo sabe, né? Não utilize calculadora. Quando eu falo papel, né? Caneta e papel na mão, é para você rabiscar. É para você meter a mão e fazer todos os cálculos. Ah, Marcão. Ah, é muita conta. 1.524 vezes 13. Cara, mete a mão. Faz essa conta. Né? 659 dividido por 24. Caramba, Marcão. Cara, mete a mão. Não utilize calculadora. Você tem que tirar esse vício da sua vida. Isso não te pertence mais. Então, falou em matemática. Matemática, cara, já tira aí da sua frente. Está estudando matemática, já tira aí da sua frente, né? O seu campo visual à calculadora. Legal? Isso aí todo mundo sabe, né? Beleza. O próximo, né? A próxima dica, que é muito importante, está aqui. Matemática básica. Já vou mandar o papo reto. Não vou ficar aqui de quiri-quiri, corococó, não. Já vou direto ao ponto. Pessoal, não tem como você aprender matemática para concursos sem saber a matemática básica, a matemática fundamental. Potenciação, expressões numéricas, frações, equação do primeiro grau. Não tem como. Como é que você vai aprender problemas de equações do primeiro grau, se você não sabe a equação do primeiro grau? Não vai rolar. Então, pessoal, é dar um passo atrás. Então, primeira coisa que você vai fazer. Está estudando matemática para concursos? Cara, você tem que saber a matemática básica. Já vou pedir aí para o Júnior já colocar para vocês o link do nosso curso. Temos um curso de matemática básica gratuito aqui no YouTube. Então, ele vai colocar aí para você no bate-papo o link e você com certeza vai estudar. Vamos lá. Então, a oportunidade está aí. Estamos te dando uma oportunidade para você melhorar. Então, a primeira coisa que você vai fazer é planejamento. Caraca, vou fazer um planejamento para estudar para a PM São Paulo. Pô, pandemia, estou com tempo, estou em casa. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai estudar esse curso de matemática básica. Legal? Primeira coisa é o curso de matemática básica. Depois que você fechar o curso de matemática básica, você vai pesquisar os assuntos de matemática que vão cair no concurso. No caso aqui, a gente está falando da PM São Paulo. Então, você vai olhar o último edital. Você vai olhar a parte de matemática do último edital e vai se planejar. Vai fazer um planejamento em cima daquilo ali. Porque, ah, Marcão, eu estou estudando matemática para a PM São Paulo, mas eu não estou nem olhando os editais anteriores. Então, pessoal, você está estudando errado. Para tudo. Por quê? Porque a PM São Paulo é uma instituição que ela mantém o padrão nas provas. É sempre o mesmo assunto. Então, a ideia é que você tenha como base o edital anterior da provinha, se eu não me engano, de novembro. Então, esse é o edital que você vai olhar para você estudar aqueles assuntos ali específicos. Beleza? Ficou claro? Então, você vai estudar somente os assuntos do seu edital. Por que eu estou falando isso, pessoal? Muitos alunos, quando eu estou fazendo aqui uma live ou uma estreia, os alunos me perguntam, pô, isso cai na PM Paraná? Isso cai na PM São Paulo? Então, isso aí é o aluno que não olhou o edital. Ele está perdido no baile. Então, pessoal, isso é muito importante. Olhe o edital do concurso. Beleza? Próximo passo, pessoal, é o método das marcações, que patenteamos aqui como método dos 50. O que seria o método das marcações? É você pegar a questão, na questão, você marcar as palavras-chave. E isso aí, pessoal, cria um certo empoderamento na questão. Quando você marca as palavras-chave, você já tem ali 50% da questão. Você já sabe qual é o assunto. Pô, essa questão aqui é de razão e proporção. Pô, essa questão aqui é de MMC. Então, o Catu já está com meio caminho ali andado. Já tem 50% da questão com o método das marcações, que é o famoso método dos 50. E, para finalizar, para tudo. Agora a gente vai trocar uma ideia. Pede uma cervejinha e um tira-gosto. Quem não bebe, pede um suco. E a gente agora vai trocar uma ideia. Isso aqui é o maior erro que os alunos cometem. Antes de estudar a matemática básica, antes de estudar toda a teoria do edital, o cara já quer resolver questões da banca e questões de provas anteriores. Aí, irmão, vai dar tudo errado. O teu planejamento está furado. Você está colocando a carroça na frente dos bois. Para tudo. Você está totalmente equivocado. Qual é a jogada aqui, pessoal? Essa parte, ela é a última. Estudar matemática é um processo. É isso que nós ensinamos no método. No método MPP. O método MPP tem três pilares, que chamamos de R. Está legal? O método MPP tem como base três pilares, que chamamos de R. Matemática é um processo. E você não pode pular as etapas desse processo. Legal? O que significa o R, pessoal? Vamos lá, rapidamente. O R, o primeiro Rzinho, é de Estudar. O que seria isso? Estudar. É você assistir a videoaula. É o que a gente vai fazer agora. Você vai botar o seu fonezinho de ouvido, tranquilão, e vai prestar somente atenção na aula. Você vai prestar atenção na aula. Tudo que eu vou falando, você só vai prestar atenção. Beleza? E isso seria o Estudar. Você prestou atenção. Quando acabar essa aula, você vai pontuar os assuntos que você teve mais dúvida. Caramba, Marcão, pô, estou com dificuldade em geometria plana. Pô, Marcão, estou com dificuldade em porcentagem. Pô, estou com dificuldade em regra de três. Estou com dificuldade em razão-proporção. Então, você vai pontuar os assuntos que você teve mais dificuldades. Então, esses assuntos que você teve dificuldade, você vai revisar. Você vai revisar. Você vai pegar lá a teoria que você tem e você vai revisar esse assunto. Feito isso, tudo lindo, entendeu, voltou lá, resolveu a questão de boa, entendeu passo a passo, tudo lindo, você vai para o último processo, que é o exercitar. Então, o exercitar é essa última etapa aqui, que nós acabamos de falar, que seria a resolução de questões da banca e a resolução de provas anteriores. Você só vai para essa etapa depois de toda a teoria, depois que você estudar o módulo de matemática básica e toda a teoria de matemática do seu edital. aí você vai para a prática, aí você vai para os exercícios. Ficou claro? Então, pessoal, essas são dicas, com certeza essas dicas, se você seguir, vai fazer toda a diferença na sua preparação para a PM São Paulo. Legal? Então, pessoal, está aí, trocamos uma ideia, passei para vocês algumas dicas e agora vamos para os exercícios. Vamos lá. Está aqui, pessoal, primeira questãozinha da nossa aula. Vamos lá, simbora. Essa aula era para ter sido feita ontem, mas, infelizmente, minha internet não está boa e, graças a Deus, eu consegui aqui ajustar e estou colocando essa aula para vocês hoje. Legal? Vamos lá, pessoal. Método das marcações. Primeira coisa, as marcações, o famoso método dos 50. Então, vamos lá. Em uma caixa, há 80 pastas. Legal. Dessas 80 pastas, olha o que ele vai falar. Temos 20 vermelhas sabendo que 75% das pastas vermelhas e 15% das pastas azuis são novas. Então, em relação ao número total de pastas da caixa, o número de pastas novas representa. Então, pessoal, vamos lá. Probleminha típico de porcentagem. Inicialmente, faremos alguns cálculos percentuais e depois vamos para a famosa regra de 3. Não adianta. Probleminha de porcentagem, zero trauma. Em algum momento, vai rolar uma regra de 3. Em algum momento, com certeza, vai rolar uma regra de 3. Então, vamos lá, pessoal. Vem tranquilo. Tire os pensamentos negativos da sua cabeça. Vem tranquilo, que no final vai dar tudo certo. Olha aí, pessoal. Vamos lá. Quebrando aqui a questão. Qual é a jogada? Temos 80 pastas. Correto? Vou colocar aqui. 80 pastas. Aí ele fala para a gente que dessas 80 pastas, 20 são vermelhas. 20 são vermelhas. Pergunta aos senhores. Se 20 são vermelhas, qual é a quantidade de pastas azuis que tem nessa caixa? Coloca aí para mim no bate-papo. Se 20 são vermelhas, pergunto. qual é a quantidade de pastas azuis que eu tenho na caixa? Vamos olhar até a palavra. Vamos lá. Vou marcar. Muito simples. Se eu tenho 80 e 20 são vermelhas, com certeza, 60 são o quê? Azuis. Como é que eu achei esses 60 para quem tem dificuldade, para quem está sofrendo? 80 menos 20 vai dar quanto? 60. Estou indo passo a passo. Porque o cara que já sabe, beleza. Eu até peço a pessoa que já sabe, que já acompanha o Matemática para Passar, que tem uma base, cara, ajude as pessoas. Ajude o seu colega. A ideia aqui do Matemática para Passar é uma ideia de comunidade. É um ajudando o outro. Então, se você está aí e sabe e está vendo que o colega está perguntando uma coisa que você já está ligado e que você, por caramba, cara, vai lá e ajuda. Ao invés de ficar rindo, debochando, cara, ajude o próximo. O bem, ele tem que ser propagado. Eu sempre falo isso. Pratique um pouquinho. Vai lá, ajuda o cara. Pô, colega, é isso aqui, aquilo ali. A gente quer a sua participação. Não que você fique aí debochando, rindo, porque aqui, pessoal, a ideia é sempre ajudar as pessoas. Então, vamos lá, vamos criar essa ideia de comunidade. Se tem um amigo com dúvida, vai lá e ajuda. Beleza? Vamos lá, pessoal. Recadinho dado. Voltamos. Aí, o que que o probleminha está dizendo? Agora, eu vou só nas marcações, pontualmente. Olha como as marcações, elas são importantes. porque agora eu só vou ali, pontualmente. 75. O que significa 75? Marquei o 75. Por que representa 75? Olha o que ele vai falar. Sabendo que 75% das pastas vermelhas, já está tudo ali, e 15% das pastas azuis são novas. Opa! Já tem como eu descobrir a quantidade de pastas novas. Não é isso? Então, vamos lá. 75% das vermelhas de dador multiplicou. 75% de quanto? Olha. De 20. Tranquilão na nave. Aí, pessoal, para matar, para fazer esse cálculo percentual, eu vou usar a técnica do quebra-quebra. O que é 75%? 75% é 70 mais 5. Quebrei. Então, vai ser 70% de 20 mais 5% de 20. Eu quebrei a continha. Vamos lá. quem tem 10 tem tudo. Cabeça de gelo. Tranquilão. Quem tem 10 tem tudo. Repete aí na sua casa. Quem tem 10 tem tudo. Para achar 10%, basta você voltar uma casa decimal. Bom, se 10% vale 2, 70% vai ser 7 vezes esse valor. ou seja, vai ser 7 vezes 2 que vai dar 14. Legal. Vamos lá. 5% Se eu tenho 10, eu tenho 5. 5% Vamos lá. Acha 10% Para achar 10%, basta você voltar uma casa. Então, pensa aí. Se 10% vale 2, quanto vale 5%? Coloca aí no bate-papo. Se 10%, quem tem 10 tem tudo. Se 10% vale 2, quanto vale 5%? Marcão, 5% é a metade. Então, 5% vale 1. Então, já sei o valor daquela quantia ali. 14 mais 1 vai dar quanto? 15. Zero trauma. Tá aí. 75% de 20 dá 15. Então, já vou guardar ali essa informação. Beleza. Agora, vamos achar, vamos encontrar a quantidade de pastas azuis que são novas. É 15%, não é isso? 15% de quanto? De 60. goiabada. Vamos lá. Vou fazer a quantinha de azul. 15% de 60. Vamos utilizar o quebra-quebra. O que é 15%? 15% é 10 mais 5. Não é isso? Muito tranquilo. 10 mais 5. Marcão, lágrimas estão rolando. Impossível. Essa manteiguinha, primeira questão, você já está abrindo o berreiro, olha a malcriação. Deixa eu sair daqui, eu já fiquei triste. Estou indo passo a passo aqui com vocês. Vamos lá, sem gritaria. Qual é a jogada, pessoal? 10% para achar 10%, volta uma casa. 10% de 60 vale 6. Se 10% vale 6, pergunto aos senhores, quanto vale 5%? 5% vai ser a metade. Zero trauma. Qual é a metade de 6? 3. Então, o resultado final vai ser a soma. 6 mais 3 vai dar quanto? 9. Legal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o percentual de pastas novas, que é exatamente o que ele está pedindo. O percentual de caixas novas. Vamos lá, primeira coisa, qual é a quantidade de caixas novas? 15 mais 9. Então, caixas novas. Vou colocar aqui, novas. 15 mais 9 vai dar quanto, Marcão? 24. Só que ele quer isso em porcentagem. É o que eu falei, em algum momento vai rolar uma regrinha de 3. Qual é o valor total? Está aqui, 80. Olha as marcações, como é importante. Já vou ali pontualmente, 80. Qual é o total? 80. E o princípio básico da regra de 3 é que o total vale sempre quanto? 100%. Então, vou montar aqui, 80. Vai estar para 100%. E 24. Vai estar para quanto? Para X. Se eu tenho menos pastas, com certeza, o percentual vai ser menor. se as duas diminuíram, eu cruzo. É diretamente proporcional. Então, cruzando aqui, vai ficar 80X igual a 2,4. X vai ser igual a 2,4 dividido por 80. Facão, no zero, pô! Olha o inimigo agindo na hora do facão. Pô! Pô! Aí, pessoal, tudo lindo. 240 dividido por 8, 240 dividido por 8, vai dar 30%. Olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E de Eu Vou Passar na PM São Paulo. E aí, pessoal, vocês gostaram das dicas de como estudar para a PM? Gostaram dessa primeira questão? Coloca aí no bate-papo, isso é muito importante para a gente. Coloca aí e dá. E claro, já esquecendo, deixa aí o seu likezinho, deixa o seu gostei, que isso é muito importante para o nosso vídeo. O YouTube vai rankeando. Quanto mais likes, a gente vai poder ajudar mais pessoas, porque ele vai rankeando o nosso vídeo. Beleza? Vamos lá. Sem mais, 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 passamos agora para a próxima questão. Método das marcações. Método das marcações é o famoso método dos 50. Vamos lá. Um restaurante comprou pacotes de guardanapos de papel. Alguns na cor verde, ó, e outros na cor amarela. Totalizando 144 pacotes. sabendo que a razão, olha a palavra mágica aqui, do número de guardanapos verde e o número de guardanapos amarelo, nessa ordem, é de 5 para 7. Então, o número de pacotes de guardanapos na cor amarela supera supera o número de guardanapos na cor verde em em outras palavras. A palavra supera é sinônimo de diferença. Então, é só a gente fazer a diferença. Beleza? Sempre que ele falar em supera, significa que ele está pedindo a diferença. Legal? Estou te ajudando aí a interpretar a questão. Agora, pessoal, vamos lá. Apareceu a palavra mágica ali, razão. E aí, quem lembra? Questão que fala de razão, qual é o bisudo? Questão que fala de razão, está aqui, coloca o K que vem a solução. Então, questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, pessoal, essas malandragens, essas técnicas, elas são fundamentais numa prova. Por quê? O maior bem que nós temos é o tempo. Às vezes, eu venho falando isso em várias aulas, às vezes você sabe até resolver pelo método tradicional, lá da Tieta Eterca. Só que você demora quatro, cinco, até às vezes seis minutos. Às vezes, você leva até seis minutos para resolver uma questão. Você está fora, você está eliminado. Então, você tem que ter essas dicas, você tem que ter essas macetes. Um aluno, eu sempre brinco, eu falo que um aluno sem macete é como se fosse um leão sem dente na savana. Uma hora vai ser eliminado. Não adianta, não tem ideia. E o tempo, pessoal, é o bem mais precioso que nós temos. Então, pega a visão desse macetezinho se você ainda não sabe. Vamos lá. Qual é o total de guardanapos? Nesses probleminhas de razão, eu preciso identificar o total. Qual é o total? 144. Já vou anotar aqui. Probleminha já me forneceu isso. Temos 144 guardanapos. Só que esses guardanapos, temos guardanapos verdes e guardanapos o quê? Amarelos. Só que esses guardanapos estão na razão, nessa ordem, de 5 para 7. Então, guardanapos verdes estão para os guardanapos amarelos. Eu vou montar aqui. Guardanapos verdes estão para os guardanapos amarelos. Assim como 5 está para quanto? Para 7. Aí, um abraço. Questão que fala de razão, coloco o K que vem a solução. Então, pessoal, vamos colocar todo mundo em função do K. tanto o verde quanto o amarelo. Então, vamos lá. O verde vai ser igual a quanto? 5K. O amarelo vai ser igual a quanto? 7K. Só que ele já deu o total, né? O total é quanto? 144. Tudo lindo. Agora, é só montar ali a equação. Verde mais amarelo tem que ser igual a quanto? A 144. 7 mais 5 vai dar 12. 12K igual a 144. K vai ser igual a 144 dividido por 12. Que vai dar quanto? 12. Só que o K é a resposta? Não. O K é a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá, pessoal. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Ao invés de achar um por um e depois diminuir, eu já posso fazer uma conta só. Ele não quer a diferença? O que eu falei para você? Supera é a mesma coisa que diferença. Então, ele quer a diferença entre o amarelo e o verde. Qual é o valor do amarelo? Aqui, ó. 7K. Qual é o valor do verde? 5K. Então, diminuindo o amarelo do verde, ficaríamos com quanto? Com 2K. Então, o amarelo supera o verde em 2K. Só que o K vale quanto? 12. Aí, eu faço só uma continha. 2 vezes 12 vai dar quanto? 24. Então, o amarelo supera o verde em 24 unidades. Olhando ali as opções, gabarito, letra Bravo, letra B de bola. Ti, Marcos, eu fiz diferente. Eu achei o verde, depois eu achei o amarelo e diminui um do outro. E deu a mesma coisa. Está certo o que eu fiz? Sim. Está certo. Só que aqui, eu sempre vou te passar uma visão. Eu sempre vou te passar uma parada maneira. Para você, no dia da prova, ganhar tempo. Para você não ficar nesse rebuscamento aí do passado. Essa coisa de tem que achar o verde, tem que achar... Cara, para com isso. Acredita. Se você acreditar no método, cara, eu te coloco lá dentro. Se você acreditar em tudo que nós falamos, tanto eu quanto o Renato, nós te colocamos lá dentro. Eu quero te ver fardado. Mas eu preciso que você acredite no que eu falo. Preciso que você acredite no que eu falo. Porque se você seguir o passo a passo, você vai chegar lá. Beleza? Vamos lá, pessoal. Próxima questão. Deixa eu sair daqui que está cortando. E vamos lá. Qual é a jogada, pessoal? Qual é a jogada? Uma sala retangular foi dividida em duas salas. Ambas retangulares também. Então, a gente já sabe que essas salas são retangulares. Beleza? Aí, qual é a jogada, pessoal? Agora, cabeça de gelo. Cabeça de gelo. Nada vai te abalar. Legal? Então, já sabemos que são duas salas. Temos ali duas salas o quê? Retangulares. Sendo que uma delas será utilizada como escritório e a outra para a sala de reuniões, conforme a figura. Legal. Sabendo que o perímetro, método das marcações, método dos 50 neles, do escritório, é de 28 metros. Então, a área da sala de reuniões é, cara, questãozinha típica de PM São Paulo, né? Áreas e perímetros do retângulo sempre cai uma dessas. Então, vamos lá. Qual é a jogada? Já sabemos que a altura do escritório vale oito. Então, se a altura vale oito, eu vou chamar a base de X, então a base ela vale X metros. Por que que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque ele está me dando um perímetro. Qual é o perímetro do escritório? Está aqui, ó. Perímetro do escritório é de 28 metros. Então, através do perímetro eu consigo achar o valor da base. como eu encontro o perímetro de um retângulo? Aí, vamos lá. Você pode somar todos os lados, que o perímetro é a soma dos lados, ou usar essa relação aqui, ó. Perímetro do retângulo é igual ao dobro da soma da base com a altura. Sempre. Perímetro. quer achar o perímetro numa tacada só? Está aí. Estou te dando poderes. Perímetro do retângulo é sempre igual ao dobro da soma da base com a altura. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. Perímetro do escritório. Perímetro do escritório vai ser igual ao dobro deixa eu chegar mais pra cá pra não atrapalhar. Vai ser igual ao dobro da soma da base com a altura. Qual é a base do escritório? X. Qual é a altura? 8. Então, vai ser o dobro da soma da base com a altura. Só que isso daí tem que ser igual a quanto, pessoal? A 28. Que é o valor do perímetro. Aí, vamos lá. Eu posso aplicar aqui a distributiva ou malandramente já simplificar o 28 com 2. Pou! Pou! 28 por 2 vai dar 14. Nem troque ideia. Letra de um lado e o número do outro. 14 menos 8 vai dar 6. Então, pessoal, a base do escritório ela vale 6. Já vou colocar aqui. A base do escritório ela vale 6 metros. Então, se a base do escritório vale 6 metros e o total é 10, pergunto, quanto vale a base da sala da sala de reuniões? Já sabemos que a altura da sala de reuniões é a mesma do escritório. Ela vale 8 metros. Então, pergunto, vamos lá, geometricamente, olhando a figura aqui, qual é o valor da base da sala de reuniões? Goiabada. se tudo é 10, se o total é 10 e a base do escritório vale 6, a base da sala de reuniões vai ser 10, vai ser igual a 10, menos 6, que vai dar quanto? 4. Aí, irmãozinho, tudo lindo, é só correr para o braço. Ele não está pedindo a área da sala de reuniões? Como é que a gente acha a área do retângulo? É base vezes altura. Então, a área da sala de reuniões vai ser 4 vezes 8, que vai dar 32. 32 o quê? metros quadrados. Gabarito, letra delta, letra D, de Deus. E aí, pessoal, vocês estão gostando? Essa aula está bacana? Eu estou indo passo a passo com vocês. Isso é o mais importante, o passo a passo, você está anotando tudo o que eu estou falando, a caneta e papel na mão. Não utilize mais a calculadora. agora é tudo no braço, a caneta e papel na mão, rabisca isso aí, porque no final vai dar tudo certo. Por que eu falo que no final vai dar tudo certo? Se você seguir todas as nossas orientações, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Pô, Marcão, como é que você pode garantir isso? cara, porque eu tenho visto diariamente aqui nas nossas redes sociais, no site, são o quê? Os relatos, os depoimentos dos nossos alunos. A experiência deles com o método MPP me dão essa autoridade de eu falar isso para você, que com certeza você vai gabaritar, ou até mesmo, gabaritar matemática e até mesmo te ajudar, porque se você pegar esse método e levar para as outras disciplinas, no que tange organização, planejamento, claro que são matérias diferentes, mas você levar o planejamento, o foco, a organização que você tem para estudar matemática, com certeza isso vai até te ajudar nas outras disciplinas. Então, pessoal, para mostrar para você que eu estou falando a verdade, resumindo, olha esse caso de sucesso que chegou para a gente nas nossas redes sociais. Da Rosiane Prates. Oi, professor Renato, professor Marcão, matemática era meu monstro de criação. Detestava desde a tia Teteca. Só que isso mudou de três meses para cá. Vocês fazem parte disso. Muito, mas muito obrigado mesmo. E parabéns pelo trabalho de vocês. É emocionante, pessoal. Olha a transformação na vida dela em três meses. hoje, recebi meu gabarito da PM São Paulo. E para quem não sabia nem fazer conta de dividir, de 15, foram 15 acertos. Estou muito feliz com isso. Deus abençoe vocês. Então, pessoal, isso aí é um método da MPP. Ela seguiu o método, ela acreditou naquilo que a gente falava, e o resultado está aí. ela acertou 14 de 15. Com certeza, essa questão que ela errou foi falta de atenção, porque a gente deu essa prova. A galera que comprou o curso, que fez o investimento e seguiu na íntegra o método da MPP, cara, foi aprovado. Se você tem um conhecido aí da PM, cara, pode aí, de cada 10, de cada 10 que você falar aí que foi aprovado na prova, sem exagero, 8, 7, 8 estudaram com a gente. Pode ter certeza disso. Pode perguntar e faz uma pesquisa aí. A cada 10 pessoas que passaram na prova, no último concurso, cara, de 7 a 8 estudaram com a gente. E isso pode acontecer com você? Com certeza. Basta você acreditar e seguir o método. Legal? Agora, vamos lá, pessoal. Próxima questão. E não vai embora, né? Por quê? Tem uma grande surpresa para você. Muito legal o que eu tenho para falar para vocês. Então, não vai embora. Eu já ia até esquecendo da surpresa. Não vai embora. Essa aqui é a nossa última questão e eu tenho uma mega surpresa para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu finalizar aqui a questão para poder trocar uma ideia com vocês. Simbora. Um peso de papel tem forma de um prisma reto de base retangular, cujas medidas estão indicadas em centímetro na figura. sabendo-se que o volume dessa peça é de 48 centímetros cúbicos, o valor da sua altura representada na figura por 4XE é... Então, pessoal, qual é a jogada aqui? Volume de um prisma reto de base retangular, o famoso paralelepípedo. é o CLA. O que significa CLA? Comprimento, largura e altura. Em outras palavras, para você encontrar o volume, basta você multiplicar as dimensões. Ah, Marcão, mas o Tchilele falou que é a área da base vezes a altura. Então, está errado o que você falou. cara, é a mesma coisa, só que eu estou falando para você de uma forma diferente, de uma forma mais suave e que, com certeza, você não vai esquecer. CLA, comprimento, largura e altura é a mesma coisa. É a área da base vezes a altura, só que de uma outra forma. Então, pessoal, para achar o volume do paralelepípedo, basta multiplicarmos o quê? As dimensões. comprimento vezes largura vezes altura. E isso tem que ser igual a quanto? 48. Então, número com número, letra com letra. 3 vezes 4 vai dar 12. X vezes X vai dar X ao quadrado. Isso é igual a 48. X ao quadrado vai ser igual a 48 dividido por 12. 48 dividido por 12 vai dar 4. Então, X vai ser igual a raiz quadrada de 4 que vai dar 2. Só pode ser positivo. Raiz quadrada de 4 seria mais ou menos 2. Mas, como aqui é a medida, tem que ser positivo. Então, X vale 4. legal. Como ele quer saber a altura, a altura vale quanto? 4X. 4 vezes 2 é isso? Vai dar 8. olhando ali as opções. Gabarito, letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, por que acabou, Marcão? Vamos lá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado de coração. Comemore. sempre que você finalizar um aulão aqui com a gente, comemore. Porque é muito sacrificante. Sabemos que matemática é o trauma da galera. O pessoal fica realmente apavorado quando vê esse assunto no edital. E, cara, com certeza, de coração, se você seguir passo a passo o que nós falamos, você vai ser aprovado no concurso. com certeza você vai ser aprovado. Agora, vamos lá, pessoal. Vamos à surpresa. Chega de blá, blá, blá. Conversando com o Renato, cara, a gente estava trocando uma ideia sobre as nossas redes sociais. Em nossas redes sociais, tanto minha quanto do Renato, nós recebemos diariamente vários relatos de pessoas reclamando falando, reclamando, que tem muita dificuldade na interpretação de questões de matemática. Que, às vezes, a pessoa não sabe nem por onde começar, se enrola toda. Enfim, tem muita dificuldade em interpretar questões de matemática. Pensando nisso, trocando uma ideia com o Renato, a gente praticamente se fala diariamente, falamos o seguinte, chegamos a... Falei com ele o seguinte, pô, cara, como é que a gente pode ajudar essa galera? Será que a gente pode fazer mais alguma coisa para ajudar? Aí, ele veio, deu um estalo nele, pô, matemática. Então, daí surgiu o nome e surgiu a ideia de fazer uma aula, um aulão, para você, ensinando a interpretar questões de matemática. E esse aulão, pessoal, vamos lá, ele vai acontecer no dia 27 do 4, na próxima segunda-feira. Ele vai acontecer dia 27 do 4. Tá legal? E o nome dessa aula é a aula... Olha o nome da aula, bem interessante. Aula I Q M O que que significa I Q M? Interpretando questões de matemática. Toda hora eu falo a mesma coisa, para entrar na sua mente. Essa aula, vamos acabar de vez, vamos acabar de vez com essa objeção. Com certeza, essa aula, vamos acabar de vez com essa objeção. que é a principal. Todo aluno fala isso. Marquinhos, como é que eu interpreto? Pô, já fiz vários investimentos, já comprei vários cursos, cara, e não rolou, eu não consigo, eu tenho dificuldades. Eu fico igual cego em tiroteio, eu tenho realmente muita dificuldade para interpretar. Então, isso vai acabar no dia 27 e você é nosso convidado. Marcão, como é que eu faço para participar dessa aula? cara, essa aula que eu estou procurando, calma, você vai fazer a inscrição no link. É o link da inscrição, tá? O Júnior, ele vai colocar aí no bate-papo para você esse link. É o link do aulão IQM. Só vai ter acesso a aula quem estiver inscrito nesse link. É uma aula fechada. Tá legal? não só vai ter acesso quem estiver inscrito no link. Aqui embaixo também, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você fazer a inscrição. É muito simples. A inscrição em dois passos. Vai colocar o seu nome e o seu e-mail. Nome e e-mail. E na segunda-feira você vai ficar atento porque vamos enviar o link da aula para o seu e-mail. aí você tem que olhar o e-mail né olhar o spam enfim você tem que olhar o seu e-mail beleza? Dia 27 às 19 horas e 15 minutos vai acontecer o aulão IQM e vamos acabar de vez com essa objeção. Beleza? O Júnior já está colocando aí para vocês o link e não deixe de fazer a inscrição. Legal? e para finalizar está aqui a única pessoa no seu caminho é você mesma reflita sobre isso para de reclamar de tudo pegue essa adversidade a seu favor aproveite para estudar está aí vários conteúdos diariamente a gente faz lives vídeos para vocês sem exagero fiz uma pontinha rápida se a gente não for o primeiro a gente está ali nas cabeças a gente é o canal que produz mais conteúdo gratuito para vocês em média são 70 vídeos por mês pessoal é muito conteúdo mesmo então se você está reclamando tem aí tem o matemática básica que o júnior colocou para vocês enfim tem várias aulas aqui no canal então isso é desculpa vamos lá vamos estudar e o tempo olha o que eu falei para você o seu maior bem é o tempo você tem que aproveitar esse tempo para correr atrás do prejuízo para você poder realmente aprender matemática legal então inscreva-se aí no link e na segunda-feira a gente troca uma ideia beleza matemática é o que pessoal para passar forte abraço valeu